Hoje a gente vai fazer uma visita especial Quem acompanha o canal há mais tempo Quem me conhece Sabe que Eu costumo dizer que é o meu lugar de paz Conheça o mínimo Da beleza Que é andar de moto Já agradecemos Por tudo Que vem acontecendo em nossa vida Apesar de tudo Apesar de se corona Meu Dá tristeza de ver isso aqui De verdade Hoje é domingo Era pra estar bombando de gente Tá cedo ainda Pra voltar pra casa A gente vai tomar mais um pouquinho de ar na estrada Eu vou até a A divisa ali De São Paulo, Minas Pra quem Já tá ligado na parada Já sabe, né Que Minas é o meu lugarzinho favorito Ramon Bote o B.Y Acabando esse corona Juiz de fora, hein Juiz de fora vai tá na minha rota Pode ter certeza Que eu vou te ver, moleque Ah, Catarina nunca fez essa saída 34 pro sul de Minas Ei, Catarina Ah, garota Vai conhecer o nosso estado preferido Hoje Belo dia pra isso, hein Belo domingo de sol Ó, direita Silveiras Vale histórico Bananá Toda aquela região Arapéi Já mostrei pra vocês aí no canal Quem não viu Vou deixar aí no card O videozinho da No Vale histórico Que é lindo demais Tô devendo voltar, hein Tô devendo uma visita Pra Bananá De novo Cruzeiro 9km Passacato 38 São Lourenço 92 Caixão do 99 É, saudade Ah, essa estrada é linda demais Eu sou apaixonada Bom, vou aproveitar aqui Que a velocidade é um pouco mais baixa Tô pensando em umas novidades aí pro canal Eu já tô com 5 roteiros prontos Sábados lá em casa, né No meu computador pra fazer Bate e volta de final de semana Por ali, pela minha região ali Vale do Paraíba E tem umas esticadinhas Logo aqui pra Minas Mas tudo bate e volta Dá pra fazer num dia só E... Eu espero trazer bastante coisa legal aí pra vocês Não vou prometer Que vai ser logo Não vou prometer que vai ter vídeo sempre Porque... A vida da gente é bem corrida, né A gente tem que se dividir aí em mil pedaços Pra dar conta de tudo Mas eu vou tentar Fazer Sempre o canal fluir de uma forma bacana E sempre com belas imagens Ai, Minas Gerais Quem te conhece não esquece jamais Eu não é Fala aí Se você que é mineiro Ou que como eu Tenho um carinho Um amor muito especial Por esse estado Põe aí nos comentários O que mais você gosta em Minas Gerais Fala pra mim É difícil escolher em... É bem difícil escolher em... Aqui tem coisa boa demais da planta Pessoa As estradas aqui são lindas As pessoas aqui são maravilhosas A comida então, né Nem se fale Ô Jesus O queijinho... O queijinho é demais Eu sempre tive vontade De parar aqui Pra tirar uma foto Vou matar a minha vontade hoje Vantagens de viajar sozinho Galera me pergunta se eu prefiro viajar em grupo ou sozinha Bom Os dois tem seus... Seu lado bom e seu lado ruim Os dois Tanto faz Viajar sozinha ou em grupo Mas viajar sozinha E poder parar Onde você quiser Pra tirar uma fotinha É bom ou não é? É bom ou não é? Foi? É bom ou não é? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto